Chama na bota, meu amigo Adelval Gaspar O arroba do canal Arte e a Vida na Roça Vai ficar na descrição desse vídeo Eu peço a você que segue o canal Lagoa na Roça e lá visitar o canal Arte e a Vida na Roça Cuide, chama na bota e muito obrigado por tudo Vamos na maior feira de fumo do estado de Alagoas Onde está a nossa amiga Adelval Gaspar Roda a vinheta, vamos para a feira do fumo Música 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 Olha a Lagoa na Roça lá em Betim, Minas Gerais Mostra para o teu povo a feira do fumo Aqui na cidade de Craibas Fumo a partir de 10 reais Até 24 reais o quilo Nós estamos por cá Na correria mostrando para toda Turma boa a feira do fumo Que é tradição no nosso nordeste E aí irmão, beleza? Bom dia, bom dia Olha para cá Fumo tem, certo? Esse aqui é o fumo mais em conta É uma qualidade inferior Isso aqui já é o fumo mais caro Fumo de patamar de 20, 22, certo? E nós estamos por cá mostrando para toda essa galera boa de Betim, Minas Gerais E seguidores do meu amigo Lagoa na Roça Esse pequeno trabalho Para ele postar lá nas redes sociais Mostrando as tradições de cá Da nossa cultura Feira do Fumo, beleza? Olha para cá Chama a Lagoa na Roça Mostra para essa turma boa A feira do fumo aqui Nossa querida Craibas Olha aí Top de verdade Fumo de todo preço Toda qualidade Nós vamos para cá Vamos rodando E caminhando aqui Certo? Para mostrar aqui a feira Olha Lagoa Aqui tem a família de Lá em Minas Gerais também Uberaba Uberaba Muito bem Olha Isso aqui é a pele do fumo É verdade E é isso aí Lagoa Cuida, cuida Canal Arte E a vida E Lagoa Chama na bota Puxa no rabo do boi Aqui é diretamente para você aí Mostra para essa galera Boa cultura aqui do nosso nordeste Feira do fumo E aí velho Beleza? Quanto aqui? 18 reais Olha Está aí vendo Lagoa Mostra a turma aí Betim Minas Gerais Para o Brasil e o mundo É isso mesmo Nós na feira do fumo Está querida Craibas Olha Zu Lá no Ceará Manda um alô para o Zu No Ceará Aí Lagoa Chama Olha É isso aí A feira está assim E aí beleza? Joia Eita desmanteiro grande Grande alô E um abraço para o povo de Uberaba E um alôzão E um abraço para o povo do estado do Ceará Zum Eu acho que eu entendi esse zum Então o alôzão E o abraço vai para todos do estado do Ceará Cuida é nós E é isso aí Isso é a feira do fumo tradicional da querida Craibas Chama na bota e puxa no rabo do boi Olha Deixar um forte abraço para os nossos amigos Negos do gol Compatão E a nossa irmã Né Até não Lagoa Essa galera boa que está sempre compartilhando com a gente Sempre conversando com a gente Nossos amigos Opa Nossos amigos de canais no Youtube Cuida cuida Olha aí Feira do fumo na cidade de Craibas Feira tradicional Certo? Forte abraço a toda a galera boa Lagoa Bota com o ato nego rei Chama Valeu Bota com o ato nego rei